Vai que bora Não, só tá no face mesmo Face e YouTube Se quiser entrar, tô no buia Vê se entrou no meu perfil lá no coisa Ah, eu não saí da tua conta Que bosta, véi Não, eu vou sair da tua Eu vou sair da tua conta Eu tô na tua conta Eu tô na tua conta, tem que sair da tua conta Só cuidado com o narguilho Tem que colocar o carvão de volta já Tá na hora já Tá dando pra fumar? Vamos ver Entrei como eu agora Só tem que colocar a essência, tem que colocar o coisa aí, né? Osmenta YouTube Vê se no meu face tá aparecendo lá ou não Eu tô na coisa Eu tô em live Mas você desliga o microfone? Tá tudo ligado, microfone todo Quem tiver na live tá escutando tudo que eu tô falando Tem uma pessoa assistindo já Salve, salve Salve, salve É um granada Mas você não tinha coletado o negócio do meu... Blah Hum? Você não tinha coletado o negócio do meu passe? Hum hum, deixa pra você coletar Deixa pra você coletar Vamos pra continha Eu vou desligar o meu notebook O notebook tá ocupando muita internet Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos jogar, dale, dale Mas a gente tá jogando bem Vamos lá Eu vou pegar uma bermudinha mesmo Normal Tô que siguen conectadas, ó porra, cara Tá difícil, tá difícil, bora que bora Vamos ligar Não tô no Face, tô no Buia Estou indo no Buia Eu vou compartilhá-la, Gordy Você vai vê-la Deixa eu ver se eu consigo aqui Vamos ver se vai dar boa Bem, bem Deixa eu só entrar aqui Tem que comer quatro cogumens Fácil, fácil Tem sim? Tem Você que peidou, hein? Vai queimar teu chinelo Você já roubou já? Você já fez laduragem já Os campeões, é mentira Também estava a internet Tá uma delicinha Nem lembrou a missão que eu tenho que fazer Tá no meleizinho Tá no meleizinho Não, já dei salve-salve Tô esperando a pessoa aí, né Participar do chatzinho Tô com o que, cacete Tá meio atrasado a live Não, eu vou morrer Eu vou morrer Fássica, velho Não sei jogar mais Não sei jogar menos Porra, que mentira Porra, que mentira, velho Que foi mentira 40 HP ficou fila de uma ego 40 o quê? 40 HP Já morri Bem legal Morri em live Morri em live Usou o quê? Faz parte BAM 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 Entrei Entrei Na real Estou jogando Tô jogando Tô jogando Tô ligado Só o que, só Tô ligado Tô ligado Só o que, só, hein Vê-te Faz parte Rechate 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 Nossa, quando eu tenho que fazer a missão fazendo cogumelo, eu não tenho. Eu achei que não tinha cogumelo. Sabe o que eu faço quando acontece isso? Eu pego o carrinho e fico andando. Nossa, eu não pego. Nossa, que mentira. Mas é o que? Faz parte. Não perdi, entra. Vamos andar jogando. Ah, beleza. Eu estou jogando, espera para morrer coisa já. Pode crer. Eu vou morrer do bárbaro aqui já. Peraí, vinheta. 5G. Que coisa não? Não, se tem um bolinho. Entra aí, não vai. Ana, compartilha aí. Faz essa... Eu estou jogando. Boa, gordinha. Eu fiz minhas três, por favor. Qual não pega sucesso? Mais um. Vou achar uma 12. Ô, vida de gado. Eu morreu. Opa. Tô doido. Ah, vai tomar no nariz, velho. Nossa, eu estou muito ruim, cara. Eu tenho que levar dança. Estou muito ruim, velho. Na real, estou muito ruim, meu irmão. Vou jogar um quantos cortes só para dar um. Mas pela madrugada, meu irmão. Nossa, um pedaço de monte. Meu irmão. Saiu o capa, amor. Essa capa de qualidade. Oxe, que ama que é essa carabina? É boa? Carabina? É uma bosta. Eu não gosto, pelo menos. Aqui, ó. Que era? Cuidado. Você tá doido. Ah, você tem que subir aqui em cima. Tá isso aí, seu Jaguar. Mermão. Cara, eu sou de uma dame, meu. Ai, eu tô caído. Vou cair. Velho, tá meio difícil aqui, cara. Como que carinha que tá caído? Sou eu. Olha. Eu tô de primeira vez. Ai, ai, ai. Olha, tá meio quebra, Laura. Olha, cara. Eu te libero muito, essas armas. Eu vou pegar uma parafala agora. Vamos brincar um pouquinho. Mano, vou chamar agora você A vida é bela Mano, acabou minhas balas Eu vou subir Aqui, ó Tenho minha conta de amado Cuidado aí, turmada Matei um Ah, mano, eu não consegui, mas eu não consegui E o João É? Aham Deixa eu comprar uma coisinha Vou procurar Vou comprar Granada Ah, cogumelo Ah, cara, um turco Deixe Agora que eu tenho um turco futuro Que vai me sobreviver Não tem Lá, lá, lá Lá, lá, lá Vou subir na caçinha para dar um batim Tá bom? oi 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 e oi e aqui e aí Fih! Vem! 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 Olha o cara! Cara, quando nós começamos atrás dela, deixa eu ir no lindar. Vou... vai morrer. Fih mesmo! Obrigado Carinha. Você me salvar? Caralho, velho. Que merda Nossa, o que é isso? O cara tá na hora de baixo e rolando o kit Tá subindo agora Ah Como do futuro Você morreu, né? Agora Agora Caramba Escopeta? É a Boza? Ai Nossa, o que é? É, é, é É, é, é Tá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ai, não peguei nem um gel Ah, tem um gel já do Tem alguém Tem um gel Tem um gel Cara Tem um carinha, meu Tem um carinha Tem um carinha Nossa, meu irmão Carai Ah Não dá não Não dá não Não dá não, mano Tô morrendo mais É Ai Aqui é boa, mano Aqui é boa, mano Agora Vou ficar sem cogumelo Mas tô vai dar duas alguém compra o colomelo e me dá um boa me deu um tanto não fui cara alto tem duas armas quem que não tem Boia, porra. Não, meu irmão. É boia. Que cara, cara, jogadinho atual. Que cara, limpa, lindo. Foda. Tava quase um tiro, mas o mundo não tava. Querer, meu irmão. Oi? Bem besta. Vamos jogar? Eu tô morrendo. Nossa, mas morreu ainda? Eu sou boa, não morro. Eu sou boa, hein? Parabéns. Rapidinho, eu só preciso de um gás. Eu quero te possuir. Quero você todinha pra mim. Eu preciso de um gás. A roca fica sem cogumelo. Fácil. Nossa, R$2,99, Ana. Caraca. Ah, subiu. Já quero R$2,99. Tanto? É, você tem que clicar ali. Parece R$2,99. Caralto. Um, 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 três. Nossa, 40 gramas. Esse cara deve ter... Bora ganhar, rapaziada. Mas, com os outros partidos? Aham. Enquanto você tá aí. Vou aí com o squad. É que eu não planto, tipo, uma mina pra mina na frente. Eu planto duas juntas pra plantar, sabe? Certo. Aí, Márcia. Agora eu vou pular da ponte, aí uso aqui. Os dois não vai ser lá, né? Os dois não vai ser lá, né? Os dois não vai ser lá. Ah, tá aí. Opa. Oxi. Eu tava trazendo a minha bruta, né? É, mas eu não atoou. Olha. Aranha, papa. Tão são quase voa. O que? Vê? Vê? Vê, vê, vê. Vê, vê. Vê, vê. Vê, vê. Acabou me partindo, carinho me matou da coxia Calma que eu já te ajudo Está meio atrasado o áudio e o vídeo Na volta Eu peguei a caixa de loot Falta 20 emblemos para conseguir os fragmentos E falta 100 emblemos para conseguir coisar todos os negócios Eu vou jogar com o T-Squad E usou uma raffle É a parafal, rapaziada Eu também Porque não tinha dinheiro O parafal e, às vezes, a MP5 Mataram já? Não Morreu O que é isso? 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 O que é isso?